Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito um sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito um sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Chame e vem! Uou! 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 É o bode piseiro Ei, paixana!